Valendo mais uma grande promoção! Faros! É isso aí pessoal, na Faros que tem, olha, super promoção porque ela fabrica e pode vender por um preço legal pra você, tá certo, Midi? Certo. Tá lá, roupas infantis, por quanto? 170. 170, vai dando uma olhada nos conjuntinhos, tô vendo, olha, olha só que bonitinho, só conjuntinho. Por quanto? 170 cruzeiros? 170 cruzeiros. 170 cruzeirinhos pra você, super conjuntinho, com malha, com bermudinha, com olha só, estampinha bem bonitinha, atrasadinha, só 170 cruzeirinhos. Agora, esse conjuntinho, quanto? É de shorts, tá? É com 249. 249, tem o com regatinha e tem o com saia calça e essa blusa aqui, também pelo mesmo preço. E a camiseta regata. Por quanto? 125. 125, 125, bastante validade, bastante numeração, tem bastante quantidade, só 125 cruzeirinhos pra você, é, aqui. Agora essa é a boa, hein? Não, olha só o que você vai ver aqui, você não vai quitar. Dá uma olhada, calça modelo Sportation pra você por quanto, Midi? 350. 350, tá muito barato e a numeração vai a partir do 12. Até os 54. Meu, é muito barato por 350 cruzeiros. Meu, é uma super calça, só tem modelo de exportação aqui, marca boa que eu não posso contar a marca pra você. Olha, vamos dar um presente, uma calça? Vamos. 815-58-12. Quem ligar agora pro chatur, já ganhou uma calça de presente aqui da Midi, no valor de 350 cruzeirinhos, que tá muito barato, inclusive tem as tradicionais. Sim, é tradicional. 350, 350 na Faros, que fica na rua Fernando Falcão, 1154, na Moco, telefone 9657040, vai estar aberta domingo e a promoção vai até quarta. Vem aproveitar. Vem aproveitar. Vem aproveitar. Vem aproveitar. Vem aproveitar. Tchau.